Meus amigos do Apuração Minas, meus amigos de Belo Horizonte e meus amigos de Campo Belo, três horas, vamos começar daqui a um minutinho a nossa live sobre o mundo dos drones. Todo mundo apaixonado, e eu também, pelas imagens que estão circulando pelo mundo afora, imagens maravilhosas feitas por drone, nesse momento difícil do coronavírus, as cidades completamente vazias e uma beleza fantástica, uma beleza estética das imagens feitas com drone. E essa semana eu vi uma imagem que me chamou muita atenção, que foi um passeio por Roma com um dronezinho fazendo verdadeiras loucuras. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar também sobre esses voos que estão sendo realizados pelo mundo afora, com relação à Covid-19. O Mundo dos Drones é um bate-papo, uma parceria nossa com a Apuração Minas, para a gente falar dessa tecnologia, dessa tecnologia de ponta, que está encantando o mundo e tem cada vez mais utilidades. Não só para o lazer, para o divertimento, mas também atividades profissionais que utilizam cada vez mais a tecnologia do drone. Eu sou Rodrigo Dias, as pessoas aqui em Campo Belo já me conhecem, sou jornalista, há 33 anos trabalho com imagens, com fotografias, e agora recentemente, nos últimos quatro anos, trabalhando com imagens aéreas feitas com drone. E é claro que, como qualquer outro iniciante, na altura também cair nesse golpe que a gente vê aí na internet, esses golpes com relação a compra do drone, o drone é clone disso, clone daquilo, o drone barato que vai funcionar maravilhosamente bem. Aí você compra o drone, chega em casa, dá a primeira carga na bateria, e o drone simplesmente ou não voa, ou quando voa vai embora, ou é impossível controlar o equipamento. Meus amigos, drone tem que ter qualidade, para que você possa usufruir do investimento que você vai realizar. Você pode, inclusive, comprar um drone mais barato, um dronezinho desses que estão aí, o tablet aqui do lado estava mostrando uma imagem 360 de drone, mas cortou a conexão, mas acho que a nossa conexão com o ao vivo está bacana. E o investimento inicial, a publicidade que é feita hoje na internet, principalmente no Facebook, raro dia que você não entra no Facebook e tem uma oferta de um drone. E sempre dizendo, esse drone é clone do drone tal. Meus amigos, infelizmente não funciona. Essa tecnologia é uma tecnologia que evoluiu muito nos últimos anos, ficou muito barato para se comprar, em termos de 3, 4 anos atrás, os drones custavam 5, 6 vezes mais caros do que custam hoje, e hoje você tem diversas opções para comprar o seu drone. Importante, meus amigos, é o seguinte, o drone, esse aqui é um drone da uma marca chamada TGI, o pessoal fala DJI, que é o nome americano desta empresa, que é uma empresa chinesa, que domina 80% do mercado, e é, vamos dizer assim, a referência do mercado mundial para quem quer ter um drone um pouco mais avançado, pensando também nas atividades profissionais. Mas, meus amigos, o drone, na verdade, são dois equipamentos. E vou dizer porquê. Nós temos uma parte do drone, que é a parte de voo, o que faz o drone levantar, fazer o seu voo, ir até onde você quer fotografar ou filmar, isto é a parte de voo deste instrumento. Mas, tão importante quanto isso, é a partezinha que está aqui, que é a lente e a máquina que está dentro do drone, embarcada no drone, que é a máquina para que você possa fazer filmagens e vídeo. Aí, começa a gente estabelecer os parâmetros para se comprar um drone. Gente, drone não é um brinquedo. A primeira coisa que a gente tem em mente é que esse equipamento está no ar, voando, é um equipamento que pesa, que tem, costuma pesar entre 250 gramas até 1,5 kg, praticamente. é um instrumento extremamente perigoso. Quando ele está no ar, você tem que tomar todo cuidado, toda atenção com o voo, para que você não possa ocasionar um acidente com essa aeronave. Nós vamos falar também da legislação, o que obriga, a partir da compra de um drone, quais são as suas responsabilidades para com este instrumento. Então, a primeira coisa é não considerar o drone um brinquedo. É um instrumento para o divertimento, para o lazer, é um instrumento para o trabalho e deve ser tratado com todo cuidado e com toda atenção para que durante o voo não haja nenhum tipo de acidente. Como eu estava dizendo, a importância da escolha do drone está nos aspectos do voo, vou ter um equipamento para voar, para que eu possa explorar ambientes, ser meu companheiro de viagem, fazer aquela selfie mais aprimorada com o drone sendo o seu fotógrafo particular, o seu cinegrafista particular. Então, esse instrumento, o primeiro parâmetro para a escolha da compra do drone é o que eu quero, o que eu pretendo fazer com o drone. A grande vantagem desse equipamento, o grande barato, o grande divertimento desse equipamento é que ele para no ar, ele fica estável no ar. A partir desta estabilidade do drone é que é possível você fazer uma boa fotografia ou uma boa filmagem. Nós temos drones de todos os preços. O importante na primeira escolha é saber o que é que este drone que você está comprando, o que vai fazer este drone ficar estável no ar para que você possa fazer as suas fotografias ou os seus vídeos. Ou então fazer o seu voo também, explorar todo o ambiente que você quer explorar com o seu equipamento. Esse aqui é o Telo, ele vai ganhar daqui a pouco um capítulo à parte. Mas, basicamente, na escolha inicial do drone, você deve saber se o drone tem GPS ou qual é a forma de estabilização deste drone no ar. GPS todo mundo conhece. Aquele instrumento que está no seu celular que te permite saber exatamente aonde você está em qualquer lugar que você esteja. Este é o GPS. O GPS faz exatamente a mesma coisa no drone. Ele diz para o drone aonde ele está, aonde ele está posicionado e diz a ele o seguinte, não saia daí até que o operador, o piloto do drone, que diga para ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, girar no seu eixo ou não. Então, o primeiro parâmetro de escolha para o drone. O drone tem GPS? GPS, se o drone tem GPS, a princípio, a princípio, é um drone que ele tem uma estabilidade de voo. Ou seja, ele levanta, para no ar e aguarda que você determine se ele vai para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Esses drones com GPS são os drones que estão na faixa entre 500 até 35 mil reais. Existe diferença? Claro que existe diferença de um drone de 500 reais com GPS, porque é um de 35 mil, porque não é só o GPS e o parâmetro para definir a compra de um drone. Existe uma outra opção, que são drones que trabalham com um fluxo óptico. O drone tem, normalmente, dois olhinhos na parte de baixo, que são esses dois orifícios que vocês estão vendo aí. E com esse sistema óptico, ele lê o chão e faz com que o drone também fique estável. Atenção! Não é a mesma estabilidade de um drone que tem GPS. Aliás, existe drones com GPS, que a gente tem aqui na mesa, que tem exatamente a mesma coisa. Tem os olhinhos, os sensores e também o GPS. Então, é um acessório, um equipamento a mais. Então, está lá o anúncio na internet. Drone isso, drone aquilo, voa 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Olha, não tem drone que voa 30 minutos por enquanto. São raríssimos os modelos que voam 30 minutos. Quando a gente compra um drone, a gente tem que pensar em comprar bateria de reserva. Não tem brincadeira com drone sem bateria de reserva, gente. é fundamental que você tenha duas, três baterias para que você possa ter o seu divertimento. Porque a bateria, quando diz lá, ah, voa 30 minutos, compra o drone que esse drone voa 30 minutos, não é bem uma verdade. Por exemplo, todo mundo aqui conhece a praça principal de Campo Vela, a Praça da Matriz. você está no lugar da praça, lá no finalzinho da praça e quer fazer, olha, está passando o carro do que, bem? O carro do iogurte. Se você quiser comprar um iogurte, está na hora, hein? Está passando o carro do iogurte, é 10 reais o pacote. É mais barato do que o drone, mas não é mais legal do que o drone, não. Então, passou o carro do iogurte, vamos voltar lá. Então, por que que a bateria, essa questão de bateria, de tempo de bateria, ter duas baterias, quatro baterias, é muito importante. Porque, para fazer uma... Agora é um picolé. Para fazer um voo, você precisa posicionar o seu drone. Então, você levanta de um lugar, vai até lá, para, faz a foto e volta. Então, quanto mais tempo a bateria durar, mais capacidade você tem de fazer os seus voos. E se você tem uma bateria de reserva, você está, você faz o voo, faz a sua primeira foto, gastou a bateria, daqui a pouco você troca a bateria do drone e continua se divertindo com o drone, utilizando as diversas baterias que você tem. Agora, atenção, a bateria do drone costuma ser muito cara. Dependendo do modelo, na hora que você estiver escolhendo o seu drone, então, o primeiro aspecto que você vai olhar no drone é se o drone tem GPS ou não tem GPS, ou se ele trabalha com esse fluxo aqui, se ele trabalha com esses olhinhos que faz a posição através, olá Inácio, que faz a posição do drone através desse sistema ótico. Então, isso é uma das primeiras opções. Então, vamos lá escolher o drone. A segunda, qual é o tempo e a autonomia da bateria? Obrigado, Lester, um abraço para você acompanhando aí também a nossa transmissão. Então, gente, o tempo da bateria é um fator para a compra e o preço da bateria é super salente. Você precisa da bateria, você precisa ter a bateria de reserva porque, inclusive, o tempo de recarga dessas baterias costuma ser alto. Então, não resolve você ter uma bateria e daqui a pouco eu ponho para carregar e volto. Não dá tempo. Você tem que ter mesmo as baterias de reserva e é um dos fatores para você analisar na sua compra. Tem GPS? Sim ou não? é um sistema de leitura ótica? Qual é o tempo da bateria? Esses fatores, esses dois fatores e depois tem um detalhe interessante. Alguns drones, alguns drones são operados, são dirigidos, pilotados pelo próprio telefone celular. Eles não vêm com controle, o controle à parte. Esses drones que são controlados pelo telefone celular, esses drones são os drones que são mais baratos. Porque quando você compra, você compra o drone e não tem o preço de custo do equipamento que é o rádio controle. Que é isso aqui que depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá. Nós já sabemos a bateria, qual é o tempo da bateria, nós sabemos se o drone tem GPS ou se não tem GPS. agora a gente vai saber da parte ótica do drone. Ou seja, a parte de voar, a gente já sabe que ele tem autonomia, que ele tem GPS, se ele tem controle externo, se ele tem rádio controle ou não, se ele é pilotado pelo telefone celular. e agora a gente vai ver a parte da máquina digital do drone. Gente, o drone, todos os drones, 99% dos drones e é assim que é interessante, a gente gosta do drone porque ele pode fazer fotografia, pode fazer vídeo, tem aqui uma câmarazinha. Outro fator importante, a qualidade desta câmera de vídeo e a qualidade da câmera fotográfica. Vamos falar da câmera fotográfica. Todo mundo aí já sabe esse negócio de megapixel. Ah, meu telefone tem 12 megapixel, meu telefone tem 48, meu telefone tem 64, que a grosso modo, sem a gente ir muito para a parte técnica, seria o tamanho da imagem. Atenção, tamanho da imagem não tem a ver com a qualidade da imagem. Você pode ter uma imagem desse tamanho, comprar um telefone de celular de 64 megapixel e na hora de fazer a fotografia, a fotografia sair sem qualidade, sem a qualidade para você perceber os detalhes. E o que é essa tal qualidade? Você faz uma foto, minha, por exemplo, aqui, com um telefone de 64 megapixel, mas que você pagou 350 reais no telefone. Aí você faz a foto, vai ampliar, vai aumentando, aumentando, aumentando a foto, daqui a pouco o rosto já não tem mais as linhas retas, as linhas curvas, começa a aparecer um monte de quadradinho, um monte de pixel e daqui a pouco você não consegue mais enxergar a imagem. Isso é a falta da qualidade, que também tem a ver com a lente, mas vamos devagarzinho. Então você vai lá, olhou aquelas características todas, vamos para máquina digital que vai embarcada no seu drone. Qual é a qualidade desta máquina? Ela tem 5, 6, 7, 8, 10 megapixels, 12 megapixels, e aí? Se você comprar um drone com 1 megapixel, 2 megapixels, muito provavelmente, muito provavelmente, Leandro, um abraço, muito provavelmente não terá qualidade. A foto é muito pequena, muito pequena, mesmo que você vá utilizar esta imagem só, por exemplo, para fazer fotos para o seu Facebook, porque aqui há aquela destinação da foto. Eu estou fazendo a fotografia para o Facebook, ok, bacana. Mas se por acaso a sua namorada, seu namorado gostar da fotografia e te pedir para fazer uma ampliação dessa foto, para colocar no porta-retrato, lá na sala de visita, se ela tem um megapixel só, não vai ter tamanho suficiente para isso. Então, você tem que ficar assim, imaginar qual é o destino final desse produto que você vai ter. Se vai ser, por exemplo, só para Facebook, ah não, eu vou fazer só o meu Facebook de Santana, de Jacaré, né Leandro? Vai ser só para postar foto lá. Então, você pode comprar um drone com uma fotografia com uma resolução de imagem em torno de 5 megapixels, que você vai ter qualidade para publicar é razoavelmente bem. E é, por exemplo, o que acontece com esse droninho aqui que eu acho espetacular para quem está começando. Então, vamos olhar a qualidade. Essa é a qualidade da fotografia. Depois tem a qualidade do vídeo, porque a máquina digital tanto faz fotografia quanto faz o vídeo. aí você tem que imaginar qual é o tamanho deste vídeo, a qualidade deste vídeo, para onde também ele vai ser vinculado. O normal, o comum, é, dos drones mais baratos é que ele faça as imagens chamadas HD. Uma alta definição, mas que não é tão alta assim, por exemplo, para você pegar esta imagem e, vamos dizer, fornecer para uma estação de televisão. Pronto, não dá. Mas, para o dia a dia, para as suas filmagens para o Facebook, para a família, é perfeitamente possível, para o YouTube ou para outro canal, é perfeitamente possível você comprar um drone que filme em HD. Então, vamos lá, vamos lembrar. Estou comprando o drone, vi um anúncio no Facebook, tem GPS? Sim ou não? Bateria dura? Quanto tempo? É, a câmera digital? filma, 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 filma enquanto. Aí você vai tendo os seus parâmetros para comprar a máquina. Uma, comprar a máquina que vai embarcada no seu drone. Você sempre imagina, eu vou analisar a parte de voo e vou analisar a parte da máquina digital. São duas coisas completamente diferentes. São completamente diferentes. são dois parâmetros completamente diferentes e que são variáveis a cada modelo de drone que você for comprar. Aí tem também a questão, eu vou pilotar o drone no celular ou vou pilotar o drone no controle? Todos os drones que têm controle remoto ou que têm o rádio controle, todos os drones que têm controle remoto voam mais distante do que os drones que são controlados pelo telefone celular. Os que são controlados pelo telefone celular, eles trabalham com Wi-Fi. Wi-Fi, aquele Wi-Fi que você conhece, o que você conecta lá no seu roteador de casa, aí você já imagina, você conectou no roteador, saiu com a porta de fora, andou 50 metros, já não funciona mais. Então é o mesmo princípio dos drones que trabalham com o telefone celular. Não tem essas anteninhas no controle, porque não tem o controle, então a distância que você vai utilizar é sempre muito menor do que um drone que tiver um controle. E hoje você pode comprar um drone com controle também aí na faixa de mil reais aproximadamente. Não é? Então essas características iniciais, agora uma outra característica bacana para você escolher no seu drone. A qualidade da imagem que você está filmando, principalmente que você está filmando, quando você tem um drone mais simplesinho, a imagem é captada por esta câmera e transmitida para o seu telefone celular ou o seu rádio controle. Então é muito interessante quando você for comprar um drone, você analisar se o drone tem uma entradinha para o cartão de memória. A maioria dos drones um pouquinho melhores tem esse cartãozinho, essa ranhurazinha aqui na parte de trás ou de lado ou por baixo do drone para que você possa, em vez das imagens serem só transmitidas do drone para o telefone celular, e olha só, ele tem que viajar as imagens, as imagens saem do drone e vai para o seu telefone celular. Nesse meio de caminho aqui tem as interferências todas que o seu drone pode sofrer ou pode sofrer essa transmissão dos dados que estão aqui para o telefone celular. Aí começa a imagem ficar cheia de chiado, a imagem ficar ruim, embaçada e etc. Então, prefira, na hora da compra, comprar um drone que tenha o cartãozinho de memória atrás para que as imagens sejam gravadas aqui. Ela está sendo captada, a imagem está, o drone está enxergando a minha mesa aqui, está filmando. A imagem já está sendo gravada aqui, dentro do drone. A imagem que está saindo daqui para ir para o controle é só para a gente ver, não é a imagem que a gente vai guardar para depois você passar no YouTube, você passar no Facebook, você mostrar para os seus amigos, botar no WhatsApp. Então, outro aspecto interessante para poder comprar um drone é saber se ele pode colocar o cartão de memória. Com esses aspectos todos da escolha do drone, do modelo do drone, você já está quase apto a comprar um drone sem passar muita raiva. Agora, esse negócio de drone é complicado. A minha esposa é que diz, você compra um drone hoje, né? Daqui a pouco você descobre que tem um drone que tem uma funçãozinha a mais, que é mais bacana, aí vem o segundo drone. Aí o primeiro drone já era. E o que é pior de tudo, que é pior do drone é que depois você não consegue vender o drone pelo mesmo preço. Então, olha, cuidado na hora de comprar, porque talvez seja melhor você esperar um pouquinho. Ou então, hoje, hoje, é uma coisa fantástica que está acontecendo no mercado, é que antigamente, o antigamente que eu estou dizendo é dois anos atrás, não estou falando de antigamente, de três, quatro, cinco anos, não. Antigamente, para você comprar um drone, você tinha que... Nossa, onde é que eu vou comprar um drone? No mercado livre, não sei aonde, alguém que trata o Paraguai, alguém que vai trazer o drone. Hoje, as principais marcas de drone, e eu digo aqui, a DJI, DJI é um negócio, é DJI, escreve. Mas o pessoal fala DJI, porque é uma marca internacional, fica mais bonito, até mais chique, né? DJI, DJI, não, DJI fica mais bonito. E você pode comprar em qualquer loja dessas grandes redes nacionais, você consegue comprar o drone, pagar de 12 vezes, inclusive algumas até 12 vezes sem juros. Então, compensa você comprar hoje um drone em uma dessas lojas, principalmente, porque daqui a pouco, quando a gente falar da parte da legislação, você vai ver que esses drones têm que ser homologados. Ou seja, você compra o drone, se você comprar no mercado paralelo, no mercado livre, mas depois você vai ter que passar por um processo de regulamentação do drone. E esses drones que são comprados nessas lojas, e às vezes a diferença pequena, por exemplo, nesse modelinho aqui, que é o xodó da esquadrilha que está aqui na mesa, deixa eu só mostrar para vocês a esquadrilha. Esse é o Magic Pro, é uma máquina que já não é um modelo novo, mas é um modelo muito tradicional e de alta qualidade. nós temos aqui o telinho, que é um modelo menor da TGI associado a uma outra empresa, que é um modelo... Eu vou dizer... Olha, eu sempre digo uma coisa, para você que está aí e tem um equipamento que não é o top de linha, se liga no que eu vou te dizer. Profissional não é o equipamento. Profissional é quem opera o equipamento. Quem utiliza o equipamento é que é o profissional. Então, às vezes, você vai conseguir tendo qualificação, tendo informação suficiente, conhecendo o equipamento, com o equipamento mais barato, você pode conseguir fazer muito mais até do que uma pessoa que está utilizando um equipamento caríssimo, mas não tem a qualificação e a informação suficiente para fazer daquele drone realmente um trabalho profissional. Então, nós temos aqui o Mavic Pro, nós temos aqui o Mavic Air. Atenção, meus amigos, foi lançado agora, no dia 27, o Mavic Air 2. E está havendo uma verdadeira corrida dos operadores de drone, dos pilotos de drone. Por que eu estou dizendo operador e piloto? O conceito se dizia que você não era piloto de drone. Piloto é piloto de avião ou de motocicleta, não é piloto de drone. Eu era operador de drone. Mas, hoje em dia, a maioria das pessoas que trabalham, que fiscalizam a operação do serviço de drone, chamam os operadores de piloto. Então, hoje, essa terminologia de piloto é mais utilizada. Então, você vai ser um piloto de drone. Então, vamos lá. Esse Mavic Air é uma excelente opção. E como, no dia 27, a DJI ou a DJI lançou o Mavic Air 2, esse equipamento baixou muito de preço no mercado dos equipamentos usados. Não no mercado de equipamentos novos. Continua com o mesmo preço, R$ 6.800,00 ou R$ 6.900,00. Então, existe hoje uma oportunidade para quem está pensando em comprar um drone, consegue se comprar esse equipamento aqui, que é um equipamento de alta tecnologia. Depois, eu dou uma falada rapidamente sobre o que ele faz. E esse equipamento de alta tecnologia, você consegue comprar em torno de R$ 4.000,00, quase R$ 3.000,00, a menos do que nas lojas. Então, esse é o Mavic Air. E existe, aqui na nossa esquadrilha, esse pequeno dronezinho, que é pequeno só no tamanho. Ele faz, trabalha com a qualidade, com uma tecnologia embarcada tão boa quanto qualquer um desses que está aqui na mesa, que é o Mavic Mini. Ele é um mini drone. Olha, você está vendo o drone assim? Normalmente, o drone dobra todo, fica desse jeito aqui. Esses outros drones que eu mostrei para vocês, também ficam dobrados desse jeito. Eles estão grandes, assim, desse tamanho, porque eles estão montados e estão usando aqui uma proteção de hélice, que é muito importante, a proteção de hélice. Então, olha só, esse droninho é o drone miniatura, é o drone com maior tecnologia e menos tamanho físico do mercado internacional. Já está à venda no Brasil, você compra lá num desses magazines grandes, você consegue comprar até em 12 prestações sem juros. Tem uma câmera de alta resolução, trabalha com GPS, trabalha com controle remoto, não é com telefone celular, é só com controle remoto. Além do GPS, tem aqueles dois olhinhos aqui embaixo, que são sensores que permitem que ele voe e estabilize, principalmente em lugares fechados, por exemplo, se você quer fazer um voo indoor, um voo numa festa, por exemplo, toda vez que se pensar em voo indoor, é obrigatório, por um dever de consciência do piloto utilizar essas proteções aqui, já que pode, normalmente com pessoas próximas, essas hélices são cortantes, podem ocasionar um ferimento muito grave e principalmente num ambiente fechado que você está, por exemplo, se há um acidente desse, você desequilibra o ambiente todo, você pode acabar com uma festa, com um erro de pilotagem dentro do ambiente fechado, então, essa proteção que está aqui, essa proteção de hélice deve ser utilizada sempre. Nesse modelo aqui é muito interessante porque já se pensou pequenininho, voo em qualquer lugar, voo numa festa, voo num ambiente fechado, a proteção de hélice dele é completa, não fica assim como os outros demais aberto, ele fica 100% fechado. Então, esse é o Mini que está à venda em qualquer loja de comércio. Funciona muito bem. Atenção. Um dos fatores que eles usam para poder vender o drone para você quando você vai na loja é falar assim, ah, esse drone volta sozinho para casa. Você está voando, o drone vai voltar sozinho. Você aperta um botãozinho lá no controle chamado Retorno to Home, Retorno to Home, eu volto para casa e o drone sai de onde ele está e volta para onde ele começou, onde levantou o voo. ele pode inclusive ser programado da seguinte maneira, a bateria acabou, está acabando a bateria, ele pode voltar sozinho para o ponto onde ele fez a decolagem. Mas, para que isso aconteça com segurança, o drone tem que ter mais uma coisinha e que faz a diferença, que é os sensores de colisão. Ou seja, está vendo esse buraquinho aqui, essa coisinha preta aqui? Isso aqui está imitando um sensor. esse drone não tem sensor de movimento. Mas esse aqui tem, que são esses dois olhinhos aqui que são capazes de evitar uma colisão. Há drones que têm sensores dianteiros, sensores traseiros e sensores laterais. Esse modelo não tem. Nenhum outro modelo tem um sensor. Isto é muito importante para o voo seguro. por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de georreferenciamento, um trabalho grande e que na nossa cidade aqui em Campo Belo nós temos um fator terrível chamado fator maritaca. as maritacas adoram o drone. Adoram ir lá dar uma bicadinha no drone. Adoram passar na frente do drone quando ele está voando. E que deixa a gente, piloto de drone, em estado de tensão permanente. Não só as maritacas, mas pombo. O pombo também gosta de fazer aquela revoada em volta do drone quando ele está voando. e esse sensor já salvou esse drone pelo menos duas ou três vezes e sofreu uma colisão. Porque a maritaca passou na frente, o sensor viu que tinha um obstáculo, na mesma hora o drone deu aquela freada e é uma freada brusca. Você fica com o coração na mão. Quem já voou ou quem vai voar se prepara porque é susto é constante. O voo é um voo tenso, é uma atividade tensa. Você tem que estar sempre atento ao drone. Aí deu aquela freada o drone parou interrompeu porque a maritaca passou, seguiu em frente e foi fazer o seu trabalho sem nenhum problema com relação a esses animais a esses pássaros que gostam de circundar os voos. Isso também ajuda muito. Tem pessoas que só voam sem o protetor de hélice. O protetor de hélice quanto mais coisas você coloca no seu drone pior fica a performance do equipamento. Mas tudo dentro do limite de segurança. Isso aqui é um acessório original vem com equipamento. Isso também protege muito. Eu fiz por exemplo um voo que ele bateu na lateral encostou na lateral se ele não tivesse a proteção de hélice teria atingido uma hélice dessa e a gente poderia ter perdido a aeronave. Então olha lá naqueles fatores da compra do drone se você estiver pensando em investir um pouquinho mais esses drones que tem sensor de colisão esses já estão numa faixa de preço um pouquinho mais alta saem dos R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.800 R$ 1.900 R$ 1.900 para cima mas é muito interessante principalmente se você estiver pensando em utilizar o drone de uma forma profissional ou que queira ganhar vamos dizer assim alguma renumeração com o drone é importante que o seu drone esteja mais equipado possível para isso existe também depois aí no privado no WhatsApp a gente pode falar dar mais dicas com relação a modelos mais baratos mas eu acho que em síntese em síntese para a compra da aeronave eu acho que a gente tem aqui vários parâmetros com relação ao voo agora uma coisa que acontece quando você compra um drone desta faixa de R$ 1.500 para baixo os drones vêm com a câmera de vídeo a câmera de fotografia fixa ou seja ela está fixa na aeronave apontada para frente se ventar do lado direito ou esquerdo do drone o drone dá aquela balançada e a imagem balança junto começa a ficar tudo embaçado você enxerga completamente embaçado e não tem a estabilidade da imagem então é muito legal é muito bacana você ter um drone que tem essa coisinha aqui na frente olha só vou mexer com o dedo isso chama gimbal olha só ou estabilizador de imagem eu vou ligar esse drone aqui vamos ligar o drone só para você ver o estabilizador de imagem na mesma hora ele vai dar uma mexidinha ali na frente olha só esse barulhinho é próprio dos drones da DJI agora olha só que interessante olha aqui para a lente olha para essa lente aqui para o gimbal agora estou voando imagina eu voando lá olha o vento está vendo que a câmera ficou exatamente na mesma posição isso é o estabilizador de imagem o drone balança mas a câmera fica fixa então permite que você tenha qualidade na imagem principalmente para os vídeos não faz tanta influência na máquina fotográfica você conseguiria fazer boas imagens com a máquina fotográfica se fosse fixa mas para o vídeo a hora que balança a imagem o drone vai andando e tal você está com a qualidade perfeita da sua imagem então isso é o gimbal o gimbal tem inúmeros movimentos que aí é claro quando você se aprofundar mais na questão dos drones você vai ter aí essa vai conhecer os movimentos do drone meus amigos comprei o drone levei o drone para casa meu drone pesa 300 gramas ou pesa mais do que 300 gramas eu posso voar com esse drone do jeito que eu quiser a hora que eu quiser porque eu sou o drone do drone não pode existe uma legislação muito rígida no Brasil com relação a utilização de drones os drones que pesam mais do que 250 gramas o que não é o caso por exemplo desse nem daquele outro pequenininho ele precisa ser registrado e ele precisa ser registrado na ANAC que é a Agência Nacional de Aviação Civil você precisa preencher toda a documentação para que você habilite esse drone para voar e não é para voar de qualquer forma tem muitas regras para utilização do drone e depois você precisa registrar a mesma aeronave na ANATEL na Agência Nacional de Telecomunicações são os dois registros básicos que precisam ser feitos em qualquer drone que pese quando você faz o seu registro na ANAC e cada aeronave tem o seu registro você consegue esta licença que está aqui esta por exemplo é para uso não recreativo existe dois tipos de licença a licença recreativa que é para você brincar com o drone vamos dizer assim e a não recreativa que serve para você brincar ou trabalhar com as imagens trabalhar profissionalmente com o drone cada drone tem a sua licença tem o seu registro no ANATEL o seu registro na ANAC e de posse deste documento que é obrigatório para você andar com o seu drone aqui tem uma parte essa parte de baixo que te credencia como piloto ou seja você no preenchimento daquela documentação você diz que está apto a voar que conhece a legislação e que pode sofrer qualquer sanção porque você tem pleno conhecimento da legislação vingente no Brasil então a parte de cima deste documento credencia a sua aeronave no caso este documento é desta aeronave que está aqui e a parte de baixo diz que eu que o detentor deste certificado o operador ou quem utilizar a aeronave é considerado pela ANATEL apto a realizar voos ou seja está apto é um piloto ou um operador de drone no Brasil e com a aeronave etc 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 isto regulamenta todo o serviço de drone modernismo no Brasil agora existem as regras claro são muitas regras eu vou dizer apenas uma das mais importantes e uma das mais necessárias não perca o drone de vista não perca o seu equipamento de vista você vai voar com o drone preste atenção os olhos tem que estar no controle e no drone é muita responsabilidade imagine por exemplo uma aeronave desta caindo de 120 metros de altura e por que que eu estou usando 120 metros porque essa é a licença é o teto de operação de drone 120 metros imagina uma queda deste equipamento você tem que prestar atenção você tem que no uso contínuo da sua aeronave você vai conhecer até o barulho do motor você vai saber se o motorzinho está rodando direitinho se está todos os quatro motores do seu drone funcionando se está tudo certinho então é muito importante respeitar as normas da legislação e se você for fazer um voo a mais de 30 metros de altura se eu for fazer um voo a mais de 30 metros um voo numa área que tenha vamos dizer habitável você deve sempre 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 fazer o plano de voo o plano de voo é muito simples você estando com o seu registro na ANAC o seu registro no DSEA que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo você requisita como se fosse um avião isso aqui na verdade é uma aeronave tem prefixo você requisita um voo para aquela área determinada onde você vai fazer o voo com o seu drone eles emitem uma autorização e naquela hora naquele espaço aéreo você tem autoridade para poder voar agora é claro que as aeronaves tripuladas etc sempre estão com prioridade absoluta sobre os drones a prioridade é para o voo tripulado mas naquele momento você que possa dar autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo aquele espaço aéreo salva uma emergência por exemplo a gente precisa passar um avião de transporte médico um helicóptero de transporte médico você pode voar tranquilo que não passará nenhum avião ali naquele momento que você solicitou o espaço aéreo para o voo isso é muito importante são as regras de segurança para os voos agora você vai voar 10 metros de altura precisa dessa autorização de voo para 10 metros de altura para que você mantenha o voo no visual 10 metros ali no seu sítio na sua fazenda não é necessário mas se você for ultrapassar determinada altura é sempre necessário você ter autorização para aquele voo é muito importante você ter autorização ter o registro na ANAC o registro no DSEA para que você possa estar voando tranquilo com suas aeronaves meus amigos já falamos um pouquinho sobre aeronaves já falamos um pouquinho sobre legislação já falamos sobre os modelos que você pode comprar e agora as otimizações do drone olha nesse período de quarentena a gente viu o drone funcionar até com um pequeno algo falante que é um acessório recomendando as pessoas que voltem para casa e que não estejam na rua o drone hoje tem inúmeras aplicações comerciais e existe em diversas empresas como Vale do Rio Doce como Petrobras já existe inclusive os pilotos de drone os operadores de drone e com um salário muito interessante muito interessante o drone pode ser utilizado basicamente pode ser utilizado na área de segurança na área de controle de eventos acompanhamento de eventos você pode prestar serviço por exemplo nesta área por exemplo o carnaval é sempre necessário quanto mais vigilância houver do pessoal que está pulando o carnaval o drone funciona perfeitamente para esse tipo de vigilância funciona também para a vigilância de áreas fechadas por exemplo de grandes áreas por exemplo de estoque de material onde o drone faz o patrulhamento daquela área através do voo do drone muito importante há muito trabalho para isso o drone na agricultura o drone na agricultura tem inúmeras utilidades inclusive o tal do geoprocessamento que é a utilização do drone para gerar mapas para gerar leituras e informações não só para a agricultura mas também para a administração pública por exemplo então esses voos são voos também que requerem operadores requerem não só o equipamento atenção para a maioria desses voos de utilização comercial não basta apenas o drone você tem que ter também os softwares ou seja os programas para utilizar no computador para que aquelas imagens que saem do drone se transformem em informação útil para ser utilizada você pode por exemplo com um drone fazer um voo por exemplo numa plantação de café e contar os pés de café com a precisão de 97% você pode saber quantos pés por exemplo de café tem numa plantação você pode através do drone isso sem nenhum equipamento especial fazer o controle das ervas daninhas por exemplo através do voo você consegue identificar com os programas específicos você consegue identificar o que é plantação o que é pé de café do que é daninha o que precisa se fazer a manutenção e a limpeza naqueles corredores de café você consegue também com o drone ver as falhas de plantio também é muito útil você consegue inclusive calcular através da área de plantação a possível safra se tudo der tudo certo naquele determinado período um abraço Luciano também acompanhando a nossa transmissão então na agricultura o drone hoje é uma grande ferramenta de trabalho isto sem utilizar nenhum dos acessórios especiais lentes especiais existe também no momento nós não temos nós não trabalhamos com isso que é o drone utilizado na agricultura para pulverização de precisão é muito bacana o drone drone muito grande com mais de 25 quilos de tamanho ocupa quase essa sala toda às vezes o drone pode ter oito hélice em vez de quatro tem oito ele carrega aqui embaixo um reservatório de produto químico para pulverização de precisão ou seja você tem uma área de plantio que houve lá uma praga qualquer o drone identifica a praga identifica a área prepara o técnico o agrimensor lá o a pessoa responsável pela pela plantação biólogo faz o tratamento receita você põe no drone e o drone vai exatamente naquele espécie por exemplo vou falar do café de novo naquele espécie de café onde precisam ser aplicados essa medicação e com a grande vantagem porque a precisão é absoluta nós estamos falando aqui de erro de erro de drone os erros de drone hoje são centímetros na aplicação então não precisa que seja feita por exemplo aquela quarentena porque os outros pés os outros indivíduos os outros pés de café em volta não vão sofrer ação da aplicação do drone para aplicação na agricultura então é uma aplicação muito ainda uma aplicação muito comercial que há um mercado muito grande mas depende do investimento muito grande até agora nós falamos de drones da faixa de 3 4 5 6 7 8 mil reais esse dronezinho que eu mostrei para vocês aqui o Mini que é uma verdadeira joia da tecnologia de drones custa 4.500 reais nessas grandes lojas mas os drones que são para aplicação de tecnologia de produtos agrícolas são drones que oscilam a partir de 85 mil 90 mil reais a aplicação a compra desses equipamentos então hoje tendo um drone você tendo um drone um drone dessa faixa dos 4.500 reais você está apto a fazer diversos diversos trabalhos não só na área de publicidade segurança pública agricultura administração pública você tem possibilidade de exercer diversas atividades profissionalmente e é claro também se divertir bastante agora finalizando a nossa live não poderíamos deixar de falar deste pequeno drone que é o drone Telo Telo com dois L's da DJI comercializado em diversas lojas pelo Brasil afora e que eu recomendo que se você quer fazer um investimento mínimo ele custa em torno de 550 reais o kit básico com uma bateria só em torno de mil reais o kit com três baterias se você quer fazer um pequeno investimento quer se divertir começar a voar com drone aprender os controles gente todos esses equipamentos que estão aqui e mais aquele que eu disse que custou 85 mil reais os princípios de voo são exatamente os mesmos a operação do drone é a mesma os controles são os mesmos o que modifica é o software aqui nesse controle tem aqui o celular que é onde você vê as imagens que não está instalado aqui mas o princípio de operação sobe desce vira para a direita vira para a esquerda troca a bateria aciona a máquina digital faz o vídeo o princípio é praticamente o mesmo e que é exatamente a mesma coisa para você voar com esse pequenininho agora evidentemente esse aqui vai 4 quilômetros e meio esse aqui vai 200 metros existe as limitações de voo esse aqui vai 2 mil metros de altura esse aqui vai 30 metros de altura e depois esse aqui como é muito levezinho ele sofre muito com a ação do vento bater um vento forte se você não tiver habituado ainda a operar o equipamento não souber as funções do equipamento muito possivelmente você pode perder o seu drone um dos grandes inimigos da aviação de drone é o vento o vento tem que ser respeitado seja para qualquer drone que você estiver utilizando existe até uns programas que você põe no seu celular que mostra o vento a velocidade do vento para você utilizar com cada tipo de equipamento cada tipo de drone isso tem que ser respeitado olha muito pequenininho voa dentro de casa voa na porta de casa voa na festa da família voa no churrasco da família ao ar livre mas se você quiser por exemplo voar 200 metros não é esse o equipamento que você deve comprar mas se você quiser gastar pouquinho entrar para o mundo dos drones abrir a primeira porta do mundo dos drones esse equipamento é um equipamento que você vai gastar menos de 600 reais 500 e poucos reais e vai entrar para o mundo do drone se você gostar daqui a pouco você está gastando aí meu amigo o céu é o limite como sempre o céu é o limite aí você vai gastando 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 e espero que nessa gastando 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 você encontre no meio do caminho uma forma de recuperar o seu dinheiro para que você possa também aproveitar um pouco do investimento que você fez no seu equipamento meus amigos se vocês quiserem ter mais informação quiserem passar para um nível de aprendizado do drone do voo do drone nós estamos iniciando agora a partir deste mês um curso de drone modelismo um curso para pilotos de formação de pilotos de drone com todas as informações necessárias para que você comece a voar com os drones e a gente vai fazer isso de uma forma diferente na internet hoje tem inúmeras pessoas que dão aula sobre drone excelentes professores muito bacana os cursos que estão disponíveis mas a maioria deles 99.9% são aulas gravadas ou seja você vai assistir uma aula que já está pronta se você tiver dúvida quiser se informar quiser interagir com o professor você só vai conseguir fazer isso por whatsapp ou através de algum grupo que o piloto o professor se disponibilize e a nossa diferença é que a gente vai estar ao vivo eu quero fazer o curso o curso tem 12 horas de aula tem uma parte teórica que é feita aqui através da internet de uma forma interativa porque eu estarei com você durante a aula num grupo maior de alunos de 3 alunos estaremos ao vivo em diversos horários durante o dia e a noite e faremos os voos a parte prática nós faremos na cidade de Belo Horizonte e na cidade de Campo Belo aqui no sul de Minas então nós teremos duas oportunidades para se fazer se você estiver na região de Belo Horizonte fazendo o curso vai voar em Belo Horizonte se estiver aqui no sul de Minas vai voar aqui em Campo Belo se você estiver fora desses dois lugares e quiser passar o final de semana aqui na nossa Campo Belo eu te faço o convite você vem passar aqui nós temos uma hotelaria boa, barata temos aqui uma feirinha gastronômica na sexta-feira maravilhosa você pode vir para a feirinha e vamos no sábado fazer o voo com os equipamentos da DJI da DJI nós sempre iremos operar esses equipamentos que estão aqui para que você tenha acesso a uma tecnologia uma tecnologia avançada uma tecnologia atual meus amigos muito obrigado pela audiência muito obrigado por estarem conosco aqui durante esse período eu deixo para vocês um grande abraço espero que tenham gostado e que a gente possa se encontrar em breve voando por Campo Belo voando por Belo Horizonte ou em algum lugar qualquer já que a gente gosta e vai iniciar também tão logo termina essa pandemia a gente vai começar a fazer os nossos voinhos para as cidades próximas aqui de Campo Belo e depois espalhando por Minas Gerais toda num projeto que deve acontecer se a pandemia deixar porque estamos hoje limitados a atender as recomendações da pandemia e eu termino deixando para você um pedido use máscara obrigado e aí e aí